Cadê a Applejack? Como é que vamos fazer uma turnê se não temos o ônibus que ela nos prometeu? Eu falei pra vocês que eu ia conseguir um ônibus. Não é uma beleza. E dá um jeitinho. Pronto, estamos no sopé de uma montanha e temos que escalar, já. O tempo voa e o milagre é o que vai precisar, mas ei, tudo bem, vamos acreditar, juntas nós teremos muito mais poder e vamos resolver. O chão tem que continuar, é hora de brilhar, iluminar, os nossos sonhos, todo sol de verão, vamos atar. O chão tem que continuar. Se a sua vez chegar, faça o melhor que puder para arrasar, é só trabalhar e nada de parar, tudo pode conquistar. Você tente, pode vencer, um sonho sim, para acontecer, é hora de ir e de lutar. O chão tem que continuar, o chão tem que continuar, é hora de brilhar, iluminar, os nossos sonhos, todo sol de verão, vamos atar. O chão tem que continuar, o chão tem que continuar, é hora de brilhar, iluminar, os nossos sonhos, todo sol de verão, vamos atar. O chão tem que continuar.